...móvel capaz de efetuar o levantamento das condições atmosféricas até de altas camadas, fornecendo dados para utilização pelos diversos sistemas de artilharia, quer seja tubo ou foguete. A guarnição da viatura é composta por três militares a saber. Terceiro sargento, chefe da turma de levantamento meteorológico, soldado auxiliar de meteorologia e soldado auxiliar de meteorologia e motorista. O conjunto do posto meteorológico é composto por viatura básica 3,4 tonelada Ford F1000, tração 4x4 e o compartimento meteorológico contendo um sistema posto meteorológico com uma estação meteorológica completa de origem finlandesa, Marvin MW12. Conjunto Sierra 5, com medidor de superfície para pressão, temperatura, umidade e direção de vento. Conjunto de antena local de GPS e omnidirecional de recepção UHF. Funcionamento. Após a ocupação da posição que atenda adequadamente o raio de ação de 20 quilômetros para a validade da mensagem meteorológica, são observados os seguintes procedimentos para o funcionamento da estação. Após a simultaneamente o nível de um off- Shh! Deixem-se de noite E o pasando Rodriguez Obrigado.